Hoje é quarta-feira, dia 29 de agosto e é o primeiro dia de escola do Davi Lucas e da Júlia e eu vou fazer um vlog desse dia Eis que tudo muda agora, gente Acabou, acabou as férias, acabou a vida boa Agora é acordar cedo, se arrumar e ir pra escola E hoje é o primeiro dia Então, quer ficar jogando videogame? Não, já jogou as férias todas, agora acabou, vida nova Nós estamos aqui, são 7 horas da manhã Já acordei, me arrumei E agora vou arrumar, o Davi já se arrumou também A gente está tomando um café aqui Eu tomando o meu cafezinho Ele ali tomando o dele Já vou partir pra arrumar a Júlia E aí nós vamos pra escola Mãe, olha, eu tenho cachorro Estamos chegando aqui na escola do Davi Olha a Júlia e o Davi primeiro, nós vamos levar o Davi Depois a Júlia, a escolinha do Davi Agora vou deixar ele aqui E a da Júlia é aqui do lado Então, o primeiro Davi depois da Júlia Ai, que difícil As mães só deixam os filhos ali, ó E vai embora Eles que se viram nos 30 É pra mamãe, bebê Você vai pra sua escola a primeira vez Você está feliz? É, olha como ela está linda No primeiro dia de escola dela Então, aqui nessa cidade tem um complexo de escolas Ficam todas juntas A da Júlia é só atravessar a rua Pertinho da escola do Davi E aqui é até a quarta série Não, do prézinho até a terceira série E a do Davi é da quarta série Acredito que é até a sétima E assim vai Ai, estou animada Vamos ver se eles vão me deixar entrar nessa daqui Na da Júlia Welcome back Seja bem-vindo Be kind Seja, né, gentil Have fun Divirta-se Sorria Ai, Júlia, que bonitinho Vamos ver o que mais que tem Aqui Você rock Que legal Aqui Rockwell A gente chegou um pouquinho cedo aqui Ai, a gente tem que esperar aqui no lobby da escola E a Júlia já teve a oportunidade de conhecer a professora dela, né, filha? Você gostou dela? Ela parece ser bem boazinha, né? Você gostou dessa tétima? Ai, eu quero um lobby da tétima Mr. Miss Luxinger Olha que legal Tem um bichinho aqui pra tirar foto com as crianças E assim foi, gente Não deixaram entrar também Só entregar as crianças Falar aqui do carro que tá muito calor Meu Deus, gente Tá muito calor aqui hoje Senhor Mas não deixaram os pais entrar hoje Graças a Deus A Júlia Eu tive a oportunidade de conhecer a professora da Júlia Porque cheguei mais cedo Tô bem tranquila Feliz que a professora é um doce A Júlia já amou de cara Mas vai ter um open house Eles vão abrir a escola pros pais Semana que vem Pra gente conhecer a sala deles E tudo mais Então, maravilhoso Vai ser esse início agora É só eles mesmos Os professores e os amiguinhos E é isso Esse foi o nosso primeiro dia de escola O vídeo ficou curtinho Mas só pra deixar registrado E o mais legal A empolgação das crianças A felicidade das crianças Em viver esse momento Muito contente mesmo E agora vamos ver o que eles chegam contando Cheguei aqui, gente Já trabalhei Tô cansada Pra variar Todo dia a gente que trabalha Fica cansada Olha o cabelo Olha o jeito que eu saio de serviço Você não é louca, né? Mas eu já tô aqui aguardando Pra receber o Davi E eu fico Numa expectativa Muito grande Pra saber como que foi O que ele achou Do primeiro dia de aula E eu sei que se eu perguntar Aqui na câmera Ele vai ficar com vergonha E tal Então eu vou tentar Na hora que ele chegar Pôr a câmera mais escondida aqui Pra ver se a gente consegue Pegar essa reação De ele falar espontaneamente Como que foi o primeiro dia de aula Espero que dê tudo certo Aqui é o local Onde as crianças chegam O Davi tá chegando de longe Os pais ficam esperando aqui É um sol enorme aqui Eu tô testando a luz Mas, gente Hoje já é um outro dia Eu não consegui ontem Gravar a reação das crianças Nem finalizar o vídeo Porque a gente ficou eufórico Eu fiquei muito feliz Que eles chegaram muito contente Da escola Gostaram Tanto o Davi Quanto a Júlia Gostou muito E acabou que a gente Foi fazer outras coisas E eu esqueci de finalizar Esse vídeo Mas, então Eu vim aqui contar Pra vocês Que deu tudo certo Todas as crianças Ali da nossa turminha Do condomínio Gostaram muito Do primeiro dia de aula Da escola Dos professores Da escola Eles já conheciam Só a Júlia que não Mas gostaram muito Então a gente Tá tranquila Tô feliz Hoje já foram Pra escola de ônibus Sozinhos Vão passar lá o dia todo E hoje eu tô indo trabalhar A vida normal A rotina normal Que segue, né? Mas, então Foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado De acompanhar esse registro Do primeiro dia de aula Das crianças E conhecer um pouquinho De como são as coisas Por aqui Já apareceram Algumas dúvidas A respeito de Como que são Como que é o ano letivo Né? Essa dúvida veio do Instagram Mas eu já respondo aqui Pra quem quiser Realmente aqui é diferente O ano letivo aqui É bem adaptado Para as estações do ano Então eles passam A estação do verão Praticamente inteira De férias As férias são quase Três meses Né? Começa em junho E vai começar as aulas De novo só em setembro Né? O das nossas crianças Começou no finalzinho De agosto Então é maravilhoso Pra eles aproveitarem Bem o verão Já que o inverno É muito pesado Né? É muito frio E não dá pra fazer Muita coisa Não dá pra divertir Então o ano letivo Aqui é assim Começa em setembro Aí dá uma paradinha Nas épocas De final de ano De duas semanas Dez dias Mais ou menos Só passar ali Natal e ano novo Depois eles dão Uma outra parada Que é o spring break Que é na primavera Então eles dão Uma paradinha De mais quinze dias E depois só as férias Então é mais ou menos Assim as férias De junho Né? Que acaba o ano Então começa em setembro Termina em junho É um pouco É bem diferente Do que a gente Tá acostumado E o horário De aulas deles É mais ou menos Das nove Às três É um período integral Eles passam Grande parte do dia Na escola O que é maravilhoso Para nós Porque a gente pode trabalhar Pra mim é perfeito É o tempo ideal Pra eu Deixar eles na escola Trabalhar Fazer uma Duas casas E voltar E pegar eles E ainda aproveitar O resto da tarde Eu amo Gente Eu tô muito adaptada Com esse ano letivo Daqui Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver mais alguma dúvida A respeito de escola Deixa aqui Que eu posso fazer um outro vídeo E é isso Gente Um grande beijo Pra todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau